Segundo jogo da final do play-off, da atribuição do título de campeão nacional de hockey em patins, com o Sporting a receber o Futebol Clube do Porto no pavilhão João Rocha. Leões à procura de igualar a eliminatória, após 0 no primeiro jogo na Dragão Arena, por 3-1. O Futebol Clube do Porto com entrada forte, nos primeiros 25 minutos, e inaugurar o marcador por Gonçalo Alves, após boa jogada individual do hockeyista e dos dragões. Ângelo Girão ainda tentou evitar o destino do remato, mas a bola entrou na baliza lúmina. O Sporting teve algumas tentativas de chegar ao empate, fosse na meia distância ou em jogadas de envolvimento e em progressão, com João Soto a acertar na trave da baliza portista. No entanto, os dragões ameaçaram várias vezes a baliza do Sporting, com remates que ficaram perto do golo ou que eram detidos por Girão. Enaldo Garcia acabaria por aumentar a vantagem dos azuis e brancos, antes do intervalo de um desviável com a baliza. No final dos primeiros 25 minutos, o Futebol Clube do Porto vence ao Sporting por 2-0. No segundo tempo ia jogar em power play, ou seja, com mais um jogador, devido a um cartão azul a Gonçalo Alves, o Sporting reduziu a diferença num grande remato de Gonzalo Romero, sem defesa para Maliano. Nas balizas, Ângelo Girão e Maliano respondiam superiormente às tentativas de ataque de ambas as equipas. O Futebol Clube do Porto também pecava na direção dos remates, que no entanto levava um perigo para a baliza de Ângelo Girão. Até que o Sporting empatou, numa brilhante ceticada de meia distância de Gonzalo Romero, que assim visava na partida. Um jogador contagiante, Gonzalo Romero. E o sentido de oportunidade de Tony Pérez na área permitiu a revir a volta a Leonina, num desvio do avançado espanhol, após a assistência de Alessandro Verona. Estava consumada a remontada a Leonina. O Futebol Clube do Porto não baixava aos braços, mas pela frente encontrava a muralha Girão. E o Sporting acabou por alargar a diferença. Depois de falta para a livre direta a favor dos Leões, Gonzalo Romero, sempre ele, a bater forte e colocado para o 4-2. E a assinar assim o E-Trick na partida. Sensacional o Gonzalo Romero, pleno de força, de colocação e técnica de remate. Um hoquista que muitas vezes é um espetáculo dentro do próprio espetáculo. Neste lance de antologia em contra-ataque, o Sporting marcou, com uma saída vertiginosa, passe de Verona a assistir Tony Pérez, que encostou com grande categoria para o 5-2. Um golo extraordinário dos Leões. Numa bola parada, o Futebol Clube do Porto reduziu por Gonçalo Alves, em bom remate, e colocou o marcador em 5-3. Mas em novo lance de gênio, Alessandro Verona abriu o livro e marcou novo golo de grande nível técnico. Uma jogada de gênio do Internacional Italiano, que teve exibição muito inspirada nos segundos 25 minutos. Final do jogo. O Clube do Sporting enfrenta o Futebol Clube do Porto por 6-3 no segundo jogo da final da tribovição do título de campeão nacional. Domingo, novo embate, entre Leões e Dragões, desta vez na Dragão Arena, a casa do Futebol Clube do Porto. E aí E aí E aí Obrigado.